Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Tente Tech, Rodrigo Baixo falando. Tô fazendo esse vídeo agora pra quem já vai perguntar, já vou logo adiantando. Esse aqui é o Zenfone 6, tô utilizando a câmera frontal que na verdade é a traseira, que é a mesma câmera, no modo ultra-wide, tá? E tô utilizando um gimbal também, não tô segurando na mão, tô com um gimbal aqui. Esse vídeo agora, pessoal, eu vou fazer pra vocês um review desse fone de ouvido que eu tô utilizando, que é o Alphawise V5. Esse fone é um fone que a Gearbest enviou pra mim pra fazer uns testes, é um fone barato que essa versão do Bluetooth 5.0 custa aí R$100, R$102, é uma excelente opção. Eu vou começar o review perguntando pra vocês o seguinte, qual é a real função, utilidade de um fone de ouvido desse Bluetooth? Vou deixar essa reflexão pra vocês aí. Pra mim, eu vou dar a resposta no meu entendimento, né? Isso aqui seria pra eu estar com as mãos livres, pra eu não precisar mexer no meu smartphone enquanto eu estou utilizando o fone, né? E não é o que a gente vê com os fones, né? Nessa mesma linha. Seja com o próprio Airpods da Apple, o da Samsung eu não sei porque nunca cheguei a usar. O da Huawei que eu tenho, Freebuds, não funciona assim. O da Huawei que eu tenho, Ono Flypods, não funciona assim. O da Xiaomi que eu tenho, o AirDots, não funciona assim. O Redmi AirDots também, não funciona assim. O que que esse fone faz? O que que ele tem de diferenciais? Eu consigo com ele, atender e desligar as chamadas. Eu consigo chamar o assistente de voz, eu vou fazer um teste pra vocês aqui. Eu consigo mudar de faixa de música, retroceder. Eu consigo aumentar e baixar o volume. Eu sei que pelo Airpods a gente pode fazer isso configurando dois toques, né? Mas você só escolhe uma opção. Então, consegue configurar ou pra mudar faixa ou pra aumentar o volume. Ou então chamando o assistente de voz, a Siri, né? E com os smartphones Android também. Você já mandou o assistente de voz, você consegue fazer algumas dessas funções. Mas o fone que tenha isso já direto aqui, a gente não tem não. Eu vou pegar o smartphone que eu tô usando aqui. Deixa eu pegar uma sombra. Pera aí, deixa eu voltar aqui pra sombra que fica mais fácil. Tô usando aqui, ó. Aqui no sócio não vão ver. Esse aqui é o OnePlus 7 Pro. Eu vou fazer uns testes aqui pra vocês. Ele tá normal, tela normal, não tem nada iniciado nele aqui. E ó, o assistente de voz, realmente ele funciona e te auxilia. Vou pressionar aqui uma vez pra ele abrir o assistente de voz. Eu quero ouvir a música Fuego. Hum, boiola. Já abriu a música. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o... Não sei aqui o microfone. Acho que aqui embaixo é melhor. Olha o grave que vai bater dessa música. E a qualidade do grave. Mas vocês não vão poder sentir aí. Mas aqui no ouvido tá bem lacradinha. Bem isolada. E a qualidade de som é muito boa, cara. Muito boa. E esse encaixe da borrachinha é fantástico. Bate muito bom. Bate muito bom o grave desse fone. Aqui, ó. Encaixe. Ó. Encaixei a borrachinha aqui, ó. Nessa dobrinha da orelha. Perfeito. Posso... Vai, Guimbo. Ajuda aí. Posso correr, pular, sacudir. Não vai cair, cara. Não vai cair. Fazer atividades físicas. O suor não vai danificar ele também, tá? Então aqui, ó. Três toques aqui. Ele muda a faixa. Avança. Beleza. Três toques aqui. Do lado esquerdo. Ele retrocede. Aí ele voltou ao início da música. Vamos ver se eu fizer de novo. Ele volta pra faixa anterior. Deixa eu ver se eu consigo. Rodrigo. Não. Ele só volta ao início da faixa, tá? Ele não volta uma faixa atrás, ok? Mas volta a faixa do início dela. E aqui, três toques. A gente avança. Mudei. Show. Qualidade de som muito boa, gente. Muito boa mesmo. Não tô exagerando. Rodrigo, mas não sei. O outro é melhor? O outro tem mais grave? Não? Cara, eu tô gritando com vocês aqui, né? O volume, pra mim, tá excelente. Essa música tem um gravezinho. Vou começar a bater agora. Cara, é ótimo. É ótimo. Bem encaixado. Perfeito. Perfeito. Não escuto nada que acontece ao meu redor. Tá bem isolado aqui. Perfeito. Perfeito. O grave, bom. Dá pra curtir o som. De boa, de boa, de boa, de boa. Muito bom. Agora, ó. Tô na tela inicial. Ele tá tocando música aqui, tá? Se eu der dois toques aqui, ó. Ele aumenta o volume. Deixa eu desbloquear a tela pra vocês verem aqui, ó. Ó. Ele já tá no máximo. Ó. Do lado esquerdo, eu baixo o volume. Tá vendo? Dois toques. Do lado esquerdo, eu baixo o volume. Do lado direito, eu aumento o volume. Ok? Já tá no máximo. Se eu clicar uma vez pressionado aqui, ele abre o assistente de voz. E se eu faço do lado esquerdo, uma vez pressionando, ele liga pro último número de escada na minha agenda aqui. Deixa eu pegar uma sombra melhor aqui. Então, eu vou fazer isso agora, ó. Tá tocando a música, tá? Um toque... Um toque... Ele tá ligando pro último número aqui. Só que eu não vou. Esse número que ligou não... Não interessa agora. Eu vou pedir pra chamar a minha esposa. Vamos lá. Liga pro amor, por favor. O primeiro. Tá ligando pra minha esposa aqui, ó. Viu? Vamos ver. Ela vai... Se ela vai atender. Pô, aqui é muito bonito, hein? Que lugar show. Vamos ver se ela vai... Se ela vai atender. Oi, vida. Tudo bem? Tô fazendo um teste de áudio aqui do fone de ouvido. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente também. Tá no Viva Voz? Beleza. Bom. Tá certo. Eu vou desligar aqui, então. Um beijo. Te amo. Beijo. Tchau. Ó. Dei um toque aqui. Ele já desligou e voltou a música. Já tá na música. Esse fone aqui... Ele tem o lance do... Do encaixe. Deixa eu desligar a música, senão eu vou ficar gritando aqui. Vamos dar um pause aqui na música. Dá um pause. Pronto. Pausei a música. O que que esse fone tem também que ele... Você precisa pressionar ele, né? Você não... Ele não é sensível ao toque. Ele tem um botão. Ele dá um encaixe muito bom. E a borrachinha dele... Vou mostrar pra vocês aí agora. A borrachinha dele interna é ovalada. Ela não é redondinha. É ovalada. O encaixe é perfeito. Então, o isolamento acústico dele é muito bom. É ótimo. Consegue, sabe... Isolar todos os ruídos do ambiente. E você consegue de boa aqui... Ficar com ele sem ter problemas aí pra cair. Enfim. Nada disso. Então, eu tenho esse lance do encaixe. E o lance do botão. Eu tenho os outros fones todos que eu tenho aí. São touchscreen, né? Touchscreen não. Touch. Onde funciona no comando de toque. Então, às vezes você vai ajeitar o fone de ouvido. Você pega ele pra tentar ajeitar na orelha assim. Ele já entende como se você estivesse tocando ele pra acionar algum comando. Aí, ou ele toca uma música. Ou ele liga pra alguém. Enfim. Esse aqui, por ser botão, eu prefiro. O Red Merdots é assim também. Com botão. Você precisa pressionar, né? Não é só você encostar. Como o Flypods, como o Freebuds. Só encosta e ele já aciona o comando ali. Vou mostrar pra vocês aí também. Ele tem um adaptadorzinho pra carregar individualmente. Direto pela porta USB. Cada fone. Ele tem uma autonomia de 6 horas de música. Direto. 6 horas. Fora da caixinha carregadora. Vou pegar aqui a caixinha. Não. Não tá aqui. Deixei no carro. Tem a caixinha carregadora dele. Pode dar 3 cargas nele. Então, cada carga 6 horas tocando música. O que mais que eu posso falar pra vocês? Ele tem o cabinho. Queria até mandar um abraço pro Rudy. Do canal Tech Nerd. O Rudy me marcou numa postagem dele no Instagram. Fazendo menção ao meu unboxing do Red Merdots. Onde dizia, mostrava que o Red Merdots não vem com cabinho. Esse aqui vem com cabinho, né? Cabinho pra conectar a caixinha carregadora. Então, assim, completinho. É True Wireless esse fone de ouvido. Bluetooth 5.0 e um preço excelente. Então, qual é a real função desse fone de ouvido, né? Do Bluetooth, no modo geral. É você ter realmente as mãos livres pra você dirigir, pra você escrever, pra você... Sei lá, ficar com as mãos livres, né? Fazer o que você quiser. Se eu precisar pegar o smartphone pra mudar a faixa de música, pra aumentar ou baixar o volume da música que eu tô ouvindo, se eu precisar pegar o smartphone pra chamar o assistente de voz, pra fazer uma ligação, isso não faz o menor sentido. Eu não preciso de um fone de ouvido, então, né? Se eu preciso pegar o smartphone pra acionar algum comando, não faz sentido nenhum. Então, esse fone aqui me atende perfeitamente por conta disso, entendeu? Eu posso fazer tudo com ele direto, sem precisar pegar o meu smartphone pra nada. Meu smartphone tá no bolso e eu faço tudo que eu preciso fazer. Mudar a música, ouvir música, baixar volume, matar volume, chamar a senha de voz, fazer uma ligação, mandar chamar alguém, desligar. Eu faço tudo. Então, realmente, essa é a real função do fone de ouvido Bluetooth. E agora, galera que tem AirPods, que deve tá se enforcando aí. Porque tem um fone de dois mil reais, mil e quinhentos reais, e que não faz essas funções simples e básicas que um fone de ouvido deveria te entregar, beleza? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e até a próxima. Cansei aqui. Valeu!